A gente está aqui com o Daniel Morales, que vai explicar um pouquinho para a gente como é que vai funcionar a Mostra de Cultura e Artes, que vai estar fazendo parte da programação da Profitex 2013. Bom, Daniel, qual é o propósito da Mostra de Cultura e Artes? A Mostra de Cultura e Artes vai ao encontro dos objetivos da própria Profitex, que é mostrar um pouco daquilo tudo que nós fazemos na universidade e à universidade com a comunidade externa. Então, nesses dias 23, 24 e 25, nós colocamos no palco, na Rua das Artes, no palco da Profitex e em todo o ambiente da Profitex, algumas das manifestações artísticas, culturais que tem na universidade e nossos parceiros. Esse ano, por exemplo, a Mostra de Cultura está inovando no que diz respeito à nossa parceria com a 8ª Coordenadoria Regional da Educação. Essa parceria nos trouxe para a Profitex mais escolas do que aquilo que nós tínhamos visto na 1ª e na 2ª edição. São escolas que vão apresentar também as suas manifestações com dança, com música, com exposições de artes visuais, artes plásticas, teatro. As atividades acontecem em diversos locais no centro de eventos, como a Rua das Artes e o palco cultural. As diversas intervenções programadas seguem durante todos os dias de realização da Profitex. Nós temos um horário bem variado. Desde o início da Profitex, às 9 horas da manhã, de quinta e sexta, até o final dela, que é 17 horas, na quinta e sexta. E o final, no sábado, que é às 20 horas, nós temos manifestações as mais variadas. O Cine Clube Abelim nas Nuvens, que estará ali no pavilhão de microempresas. No trabalho também, em exposição em conjunto, algumas manifestações, realizações das escolas de ensino médio e politécnico da região. Nós abrimos, por exemplo, na quinta-feira, o Cine Clube, com uma apresentação da escola José Beninca, que é de Nova Esperança do Sul. Mas não só de Nova Esperança, também daqui do Margarida Lopes e outras escolas que estarão expondo seus trabalhos. Além da parceria com as escolas que estarão apresentando seus trabalhos, a Profitex 2013 conta com a participação de acadêmicos da UFSM expondo seus projetos na Mostra de Cultura e Artes. O Centro de Artes e Letras, que é basicamente o nosso suporte para essas atividades na Rua das Artes, traz até o Centro de Eventos vários alunos de várias aulas de vários ateliês. Essas representações do Centro de Artes fazem com que os visitantes possam ver como é que se chega ao produto final de uma escultura acabada. eles fazem todo esse trabalho, como são os ensaios das orquestras de câmara, dos corais da Universidade e do curso de Música. Como é que o curso de Artes Cênicas trabalha com teatro, fazendo os seus exercícios, fazendo os seus primeiros ensaios de algumas peças que depois são apresentadas. De onde partiu a ideia de inserir as escolas de fora nas atividades da Profitex desse ano? Porque é algo inovador, né? Nas outras edições não tinha essa participação. Isso. Essa participação se dá um pouco pelo conhecimento que nós temos do trabalho que se faz fora. Trabalhando na extensão, nós temos oportunidade de chegar a muitas comunidades. Então, são esses conhecimentos, essas oportunidades que a extensão nos dá de conhecer a comunidade, como trabalha a comunidade, não só de Santa Maria, da região de Santa Maria, senão além dessa região. E nós, nessa terceira edição, então, no trabalho junto com a Copervis, tivemos oportunidade de manifestar esse desejo de que na Profitex tivesse mais escolas. Temos hoje escolas inscritas para fazer apresentações de várias escolas da região, da 8ª CRE, mas também, por exemplo, de Porto Alegre. Tem uma escola de Porto Alegre que vem com uma manifestação artística de artes cênicas, que eu acho, assim, manifesta esse ir e vir que tem como motivo a extensão universitária. Além das apresentações de teatro e coral, também será possível conferir apresentações da banda da Base Aérea, da banda da 3ª Divisão do Exército, da banda da Brigada e outros shows especiais. Transcrição e Legendas Pedro Negri